Diz o que posso falar, diz o que posso fazer Pra que a gente se entenda Assim não dá pra ficar Tá difícil viver Não sou toda sem você Eu não consigo, nem ligo O que vão dizer E se a gente quiser se voltar Ninguém vai condenar com o seu amor Ninguém pode julgar Sei, cheguei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Cheguei com você Mas não posso aceitar Nada de sofrer Chega de chorar Cheguei com você Me perdoar Se não tem mais jeito Se já não existe É melhor a gente encarar De vez que acabou Olha, eu não esqueço Nas coisas que você me fez Por mais que eu te ame Não, não posso chegar Outra vez Não quero falar de mais Não quero falar de mais Até porque já me decidi Em nome da nossa paz É melhor a nossa história É melhor a nossa história Parar por aqui Chora Não fica aguardando o sentimento Vai te fazer bem esse momento Vai te fazer bem esse momento Vai te fazer bem esse momento Olha, não se engane Eu tô sofrendo assim Como você Eu choro 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 porque não vejo saída Sei que é a mulher Da minha vida Mas infelizmente A vida fez a gente se perder Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro